Se você é aquela pessoa que gosta de informática, quer dar aquela alavancada nos conhecimentos Chegou a hora agora da gente dar aquela ampliada e aperfeiçoar tudo que a gente tem sobre informática Primeira coisa de todas, eu tô com o Macro Recorder, programa básico Que eu já ensino aqui no canal sistematizando, se você ainda não é inscrito já se inscreve Porque aqui você vai evoluir todos os seus conhecimentos Primeira coisa de todas, pra quem ainda não conhece o Macro Recorder Você tá vendo esse botão Record aqui, né? Esse botãozinho Record aqui, o que que acontece? Se eu clicar aqui e eu faço, por exemplo, uma ação de movimentos, fiz um Atualizar Agora eu vou dar um Stop aqui no programa Se eu estiver dando um Play, lembrando que eu já alterei aqui uma configuração que é bem simples de mexer Basta eu clicar em Settings, Playback Ó, a única diferença que tem aqui, o padrão que vem pra vocês é Aqui embaixo tá o número 1 e aqui o normal Eu apenas aumentei um pouco a velocidade Porque essa gravação de movimentos que eu fiz, eu posso dar um Play Reproduzindo tudo e aumenta a velocidade E aqui tinha uma repetição, coloquei 5, beleza? Então só deixei um pouco mais rápido com repetições Dei um OK Agora olha só isso daqui Lembrando que é só o básico do básico Ó, ele já tá fazendo as ações de movimentos Ele vai fazer 5 vezes E agora eu vou falar o poder que isso pode te trazer Se você usa o computador, se você tá sem trabalho Se você quer um conhecimento que pode te agregar pro resto da sua vida Agilizar seu trabalho Então vamos lá Primeira coisa de todas, ó O programa aqui, você viu que criou todo esse script Por quê? Esse script aqui já tem muito movimento de mouse Delay aqui, ó, de cada milésimo Eu vou apagar tudo Ó, apaguei tudo Vim aqui no Settings novamente Aí eu vim aqui em Record, ó Deixa eu já deixar certo aqui, ó Record em Settings E eu vou deixar ativado essa opçãozinha aqui Por que que eu vou ativar essa opção? Porque aí já vai tá certo Ele vai ficar até menor o sistema Porque ele não vai ficar gigantesco daquele jeito lá Mostrando todas as opções de delay Ele vai ficar bem mais simplificado O mesmo sistema agora eu vou criar, ó Clico em Record Clico aqui com direito Atualizar Por enquanto, pra quem já é do canal Você provavelmente já sabe disso na ponta da língua Então vamos agora ao que interessa mesmo, ó Você pode ver que agora o sistema ficou bem menor É a mesma coisa, né? Eu dei o play ali, ó Vai fazer as ações, tudo certinho Porém ele tirou os movimentos de mouse Até esqueci desse detalhe aí, ó Percebe que ele ficou mais rápido, né? O sistema E os delay estão todos juntos aqui, ó E se você não sabe, ó 1.684 milissegundos Corresponde aqui, ó A 1 segundo 684 milésimos Então, a cada mil milésimo 1 segundo Beleza? Agora, galera Eu vou falar uma parte teórica aqui Que é o mais importante Pra você que utiliza o macro recorder Tem a opção do if else Todo mundo aí Fala do if else Essa função Se eu clicar aqui Já tem várias opções Se tal arquivo existir Eu estarei fazendo certa ação Se tal texto Estiver na minha área De transferência No meu Ctrl C Ctrl V Ele faz certa ação Se tal mensagem Aparecer na tela Faz certa ação E assim vai Se tal janela existir Se tal janela Estiver focada no momento Se tal processo existir Se tal número For exatamente O que você selecionou Ele vai Faz outra coisa Pixel color Que é o básico Wait for pixel Se tal cor Na tela Estiver ali aparecendo Ele faz outra ação Quase igual O de baixo Que é o se tal imagem Aparecer na tela Imagem já é um pouco maior Mais amplo Você pode escolher um ícone Alguma coisa O pixel é só um pixel da tela Uma corzinha Em coordenada exata Aí tem o end if O que que acontece Se você abre um if Por exemplo Se eu cliquei no if image found Capturo Aqui ó Vou capturar Essa imagem aqui Do meu desktop Poderia ativar a opção De posicionar o mouse Se a imagem foi encontrada Não vou fazer isso Posso especificar A região encontrada Isso daqui é bem importante Para não pesar tanto Seu sistema Você já especifica O local Que vai ser procurada Essa imagem Não vai processar tanto Não gasta tanto Ali o processamento Do sistema Então capturo aqui Como eu sei que o objeto É exatamente Esse daqui Então eu vou Coloco aqui por cima Nessa área Dou um ok Então o que que vai acontecer Se essa imagem Aparecer na tela Eu quero que ele dê Um clique Exatamente Ó em cima Aqui da área Dessa minha pasta Chamada prints Uma pastinha básica Aqui ó Coloquei aqui Eu aperto o f2 Aí ele memoriza Exatamente as coordenadas Press f2 To capture corrente position Então o que que eu tenho que fazer Se deixa selecionada Essa área Aí você vai na posição De onde você quer o clique E aperta f2 No seu teclado Aí ele memorizou aqui Dei um ok Então por enquanto ó Se tal imagem existir Ele vai e faz essa ação Então Se eu quisesse só isso Eu poderia apenas finalizar Com o end if Mas O que que eu vou fazer Se tal imagem Tiver na tela No caso Essa imagem Tiver na tela Ele vai clicar E se não tiver Aí vem o se não O que que é o se não O else galera Então o que que a gente vai fazer Vou inserir o else E o else está aqui Então se essa imagem Não tiver na tela Ele não vai clicar Mas ele vai inserir O abaixo do se não Então o que que eu posso fazer Coloco aqui ó Por exemplo Ele clicar No navegador do Chrome Então eu cliquei No navegador do Chrome Eu coloquei aqui o f2 Coloquei o mouse em cima E pressionei f2 Capturou as coordenadas Dou um ok Pronto Já tem aqui a opção Agora o que que eu tenho Que fazer galera Eu abri um if Se eu abrir um if Eu tenho que fechar esse if Então a única coisa Que você vai fazer É inserir um end if Beleza ó O end if acabou inserindo Um pouco antes É só mandar pra baixo Você tem que ter a noção De tudo que você fez No sistema Até recomendo Fazer sistemas manuais De ação por ação Que nem eu estou fazendo aqui Que daí sim Funciona perfeitamente Vamos ver aqui Como que ficou Vamos fazer um teste Eu vou colocar aqui Duas repetições Vou dar um play Então se essa imagem Aparecer na tela Ele vai dar um clique Aqui Se não Ele vai dar um clique Aqui Então basicamente Se ele der um clique aqui O que que vai acontecer Vou já tirar aqui ó Vou deixar maximizado aqui A tela do tradutor né Onde eu estava utilizando Agora há pouco E vou dar um play No meu sistema O que que vai acontecer Ele vai tentar reconhecer a imagem Não vai reconhecer Então ele vai meio que Minimizar O crony Pelo menos é isso Que a gente espera Então vamos lá Ó vou dar um play Só pra adicionar aqui também Vou inserir um delay No final De dois segundos e meio Pra ele não fazer De uma vez tudo Então vamos lá Play Ó ele já deu um clique ali Agora ele vai fazer A segunda repetição E ele já clicou Exatamente Na onde a gente precisou Que foi aqui Vou dar mais um exemplo Aqui então pra vocês verem Eu vou colocar Três repetições agora E eu vou tá colocando No navegador de novo Porque se não O que que vai acontecer Ele só vai ficar clicando aqui ó Dei um play Ó ele clicou uma vez na pasta Vai dar dois segundos e meio Ele já deve ter clicado novamente E assim vai Entendeu Ele vai fazer três vezes a repetição Só que se o Chrome tiver aberto Ele vai ter meio que uma condicional Uma variável Porque ele vai fazer primeiro A ação de minimizar Pra depois ele continuar E fazer a ação correta Então se você já tá gostando Dessa aula Já deixa aquele like Porque eu vou trazer Muito mais conteúdo assim E saiba que aqui no canal Sistematizando Só tem conhecimento Desse nível de automação Então se você gostou Desses tipos de dicas aí Já se inscreve E eu te espero No próximo vídeo Beleza? É nóis galera Tamo junto